E dá pra comprar, né? Arma congelante Eu vou comprar aqui pra mostrar pra vocês Principalmente, eu imagino que deve ser bem legal Aqui é bom Porque a gente tem uma melhoria pro multis Pra gente poder ficar com mais tempo, poder ir controlando ele Infelizmente eu não tenho dinheiro, olhem, pra melhorar O restante das coisas, né? Mas tá aí, eu tenho nova arma Deixa eu testar ela aqui, ó, arma congelante Mas ela não derrota, né? Ela congela, aí depois eu tenho que bater Ela é uma interessante No sentido que ela para o inimigo Mas ela não derrota Ela é um pouco demorada pra você Conseguir fazer algo Sinceramente eu não achei muito forte não, sabe? Eu acho que nossas armas aí atuais São melhores, são mais fortes De qualquer forma É válido comprar É válido comprar até porque eu quero que a série fique bem completa Então é interessante que vocês Visualizem, né? Todas as armas que o jogo possui Tá um caos isso aqui Use o elevador Tá dizendo pra ir pra lá Aqui a gente tem que pra usar o elevador Isso aqui tá fechado Pelo jeito Vou ter que hackear Vou ter que abrir de alguma maneira Ou seja, vou ser obrigado a derrotar esse pessoal aqui Vai Darwin, sai daí meu filho Atira, faz alguma coisa Antes que você morra Pronto, sai daí ventilador Falando em ventilador Estamos chegando aí no pior período do ano Pra se gravar vídeos Que é janeiro, fevereiro Dezembro, janeiro, fevereiro Acho que é a pior época do ano Pra gravar vídeos No sentido que é muito quente Faz um calor tremendo Principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro Então É bem desgastante mesmo É a pior época do ano Pra Pra ter trabalho em casa, sabe? Realmente Ter essa questão de gravar vídeos E tudo mais Todo ano acontece isso É o período do ano Que eu mais tenho dificuldade Pra gravar vídeos Justamente porque é muito cansativo Eu acabei olhando pro ventilador E acabei lembrando disso, né? Que estamos chegando nesse período aí De De muito calor Aqui eu vou ter que usar um multi Olha só que interessante Tem que passar aqui por cima Detalhe Primeiro eu vou ter que Desativar esse Pra desativar o de baixo Aqui nada Tem outro aqui São três, né? Então tem que desativar Triplamente aqui Ó, pronto Agora sim Você veja que interessante, né? Um não desativa o outro Um não tenta Assim, proteger o outro, né? Esse aqui poderia proteger Aquele de lá Mas não Ó o computador aí Fazia tempo que a gente não enfrentava Esse inimigo do computador Talvez seja um dos que menos Aparecem no jogo Ele aparece bem raramente mesmo Já foi derrotado? Não, né? Tá, tava saindo rápido demais Logo vi Pior que tem um extintor aqui Que no lugar de apagar o fogo Ele coloca fogo, né? O extintor com efeito contrário Tá, deixa eu ver aqui Vamos colocar essa arma Pode ser Abre esse gabinete, computador Abre, meu filho Isso Pronto Finalmente foi Beleza Usar o elevador Ainda tô com aquele objetivo Mas lá tá fechado Tem que abrir o elevador primeiro Ah, será que pra cá Eu acabo Abrindo o elevador De alguma maneira? Aqui eu vou desativar temporariamente Tem isso Tascar na volta Os lasers voltarem Caramba Que lascou Ah, deu certo Ah, deu certo Boa A gente é parado pra analisar Mas tem uma área aqui Talvez aqui seja a área Que eu tenho que avançar Ou não Ah, ele tá dizendo Pra pegar o elevador Mas eu não tenho acesso Ao elevador Como é que eu vou fazer? Vou levantar esse pessoal Não tem motivo Da gente deixar eles vivos aqui Vamos ver se eu vou rápido aqui Pronto Foi todo mundo Acho que a área tá limpa agora Agora tem que ver Como é que eu faço Pra pegar o elevador Que eu não sei ainda Não consegui da outra vez Vou usar o elevador Dispositivo óptico Todos os terminais seguros São desligados Se detectarem uma falha Na segurança Que responde A energia laser Então eu já entendi O que é pra fazer Eu tenho que ativar aquilo ali E fazer ele atirar aqui Ou seja Aquela área anterior Era um bônus O CD lá Que eu peguei E tal Era bônus Não era necessário Você pegar pra avançar Ó Passei Boa Salvar aqui Pode ser Sei lá Aqui Quem sabe Salvar aqui Vai Tá Darwin Os sensores mostram Que Saber Está do outro lado Do prédio Qual é o caminho Mais rápido até lá É pelo laboratório De perícia Mas deve ter Segurança reforçada Blaster Preciso da sua ajuda À frente Entendido Estou indo pra lá também Você nunca vai achar Do Saber Meu amigo congelado Vai cuidar disso Aquele refrigerador Congelou a entrada E agora estou preso Vou ativar o controle De emergência Procure uma alavanca Pra puxar Pode deixar Alavanca Vocês vejam que ele ainda Estão interessados Em ir atrás Do Saber Como se ele ainda Fosse o culpado É bem estranho isso Porque está mais que evidente Que ele não é o culpado Mais Alavanca Pra puxar Onde é que tem alavanca Aqui gente Aquilo ali Será É que é uma alavanca Diferente Olha Abrindo saída De emergência Ah O negócio Foi embora Calma O negócio Foi embora Deixa eu usar Alguma arma Pra gente Lidar com esse pessoal Senão não vai dar Essa aqui foi Usando aí um pouco Da arma congelante É uma coisa que eu estou Devendo pra vocês Também Eu pouco usei Na série Até agora E aí aqui Eu tenho que pegar Aquilo ali O quanto antes Eu tenho que Subir aqui Como se fosse uma Teia do Homem-Aranha Falando em Homem-Aranha Pra fazer o que Aqui Ó O que que eu faço Pra cá Ah Ah pra cá Tá certo Boa Falando em Homem-Aranha Muita gente tem Me sugerido O jogo do Homem-Aranha Do PS4 Né E saibam que sim Vai ter série aí Dele no canal Até já comprei o jogo Eu só não sei Quando é que a série Vai acontecer Mas saibam que sim Eu vou jogar Entenderam É questão de tempo Pra acontecer Aqui dá pra derrotar A distância Aquele inimigo ali Ou será Não Ele nem virou Inimigo ainda Ó Ele esperou cair Pra virar Pessoal O chão Tá escorregando Muito legal Aqui O chão Tá escorregando Justamente por culpa Daquele personagem Lá Que o Yancho O O Segueta Tá comandando E vocês tem percebido Também que o Segueta Parou de falar Com a gente E eles nem Se deram conta Disso Os porcos Espinha Que nem Se deram conta Disso Mas é algo Que já tá acontecendo Ele Já assumiu O papel de vilão Total Já aqui nesse ponto Do Do jogo Do filme Essa parte Que me escorregando Tá me lembrando Um episódio De Tom e Jaren Se vocês já assistiram Esse episódio É um episódio Em que tudo Congela Na casa Um episódio Bem clássico De Tom e Jerry Clássico Que eu tô falando É um que Começa a vazar Água na casa Inteira Aí o motor Da geladeira Fica conectado A água Aí a casa Toda Congela Por inteiro Por dentro Aí o Jerry Fica brincando De fazer isso aqui Ó Descorregar No gelo O próprio Tom Também fica fazendo isso É um episódio Assim que sempre Quando passava Na TV Na época Quando era criança Eu gostava Bessa Não sei se alguém Vai lembrar Desse episódio Ou se alguém Que tá assistindo Ao vídeo Assistiu Mas é algo Assim que ficou Na minha cabeça É não dá Pra evoluir Nada aqui Vou ter que Comprar munição É o mais viável Aqui Acessar laboratórios Tá Aqui Aqui não tem Eu vou ter que usar O múltiplo E passar aqui Por cima Pronto Não Pra cá Pra cá Vai Tá tudo escorregadinho Muito legal mesmo E uma coisa Que tem muito Bem feita Nesse jogo É o reflexo Já perceberam O reflexo Das áreas Como é que é Perfeito Pra época Eu acho que Isso aqui É bem surpreendente Eu não lembro De que ano Que é o jogo Mas é muito Bem feito O reflexo Reparem que A maior parte Dos pisos Tem certinho Reflexo Representado No chão Muito bacana Isso Dá pra congelar Esse personagem Será? É Se dá Eu acho É só Quando ele Não está Se protegendo Eu acho Quem sabe Tem que lembrar Ele sempre Quando for Mouse Enfrentar Assim Batendo Com chicote Pra poupar Munição Tenho gastado Munição Demais Só que É um banheiro Agora que eu Me dei conta Que a gente Está no banheiro Tem que Supir Aqui Pronto Bem Tem mais Mouse Ali Ali Parece Objetivo Principal Então Eu vou Pra cá Só Pra Ver Se tem Alguma Coisa Extra De Interessante Mas Vou Voltar Já Já Sabe Se eu Faço Esse caminho De forma Bem Rápida Bem Sucinta Não valeu a pena ir pra cá, né? Valeu a pena. Peguei um disco, peguei um colecionável aí da fase. Agora vamos correr que eu quero passar a fase em si. Eu não sei o que vai acontecer. Se a gente vai entrar em contato com o Saber. Se ele vai contar com quem que ele tava conversando. Isso ainda é um grande mistério nesse sentido, né? O que vai acontecer daqui pra frente. Se eles vão falar com o Saber ou não. Eu ia falar ali que o Checkpoint foi distante. Mas até que não. Foi bem rápido voltar até aqui, né? Ó, acessar laboratórios criminais. Juarez, Flester. Mais notícias. Eu cheguei ao laboratório da perícia, mas está trancado. Alguma alternativa? Tô verificando. Não posso fazer nada daqui pra abrir a porta. Vou ter que achar outra entrada. Talvez você possa sair do prédio pela sala do diretor. Quer dizer... Sair do prédio? Ainda bem que está com seu propulsor, Davi. Sair do prédio? Por que sair do prédio se eu quero encontrar com o Saber? Será que eles vão embora? Nessa parte aqui do jogo eu já vou deixar o prédio da FBI, será? Seria meio estranho, né? Porque não faz tanto tempo que eu cheguei no prédio da FBI. Se a gente comparar com o tempo que eu fiquei na fábrica lá do Saber... Seria minúsculo essa parte do jogo se a gente só... Se só tivesse isso, né? Se nisso eu estou fazendo a coisa correta, mas tudo bem. Dá pra interagir com isso? Não. Estou na porta. Mas tem que usar cartão de acesso. Tem que ter um cartão de acesso por perto. Veja na sala de suprimentos. Os suprimentos ficam pra lá, tá? Consegui. Boa. Na hora eu pensei nisso. Eu pensei, ah, deve ser o Multi, né? Que eu tenho que usar o Multi aqui pra derrotar, né? Pra derrubar a proteção dele. Deu certo. E aqui tem esse inimigo aqui que é horrível de enfrentar, pessoal. Que é o... O Micro Ondas. Sério, é horrível enfrentar aquele inimigo. Você é obrigado a atacar uma granada dentro dele. Pra conseguir derrotar. É muito demorado. Tem vezes que você fica tentando atacar a granada, tentando atacar, tentando atacar... E ver se eu não consegue de maneira alguma. Tá aqui o que eu já sei que é pra fazer já. Vou dar só uma explorada aqui, só pra pegar os itens, né? Pra pegar os chips. E aí já já eu sigo. Ali eu vou ter que usar a questão do laser que tá ali em cima, tá vendo? No sensor de presença. Fones de ouvido? Saiam fones! Me deixem em paz, por favor. Quero avançar com o jogo. Pronto. Por favor, né? Atrai um laser do sensual de movimento para um dispositivo de laser óptico para ativar. Deu certo? Deu. Né? Aqui tá o cartão de acesso. Tão sonhado o cartão de acesso. Não dá pra mexer com esse computador. Até achei que daria, mas não tem como. Não sei porque que tem aquilo ali, mas tem. Será que dá pra fazer algo aqui? Poxa, tá alto pra caramba. Só se for por aqui, né? Talvez eu tenha que subir aqui primeiro e depois ir pra lá. Ó, dá. Poxa, dá sim. Aqui que não tem mais nada, olha. Não tem caminho. Aqui era só uma área pra pegar coração, né? Vida. Eu falei só, mas só entre aspas. Porque é algo bem importante. Cartão de acesso é pra cá. Beleza. Estamos avançando, hein, pessoal? O negócio está fluindo. Está indo. Está aí o tal inimigo, né? O grande inimigo do jogo, basicamente. Ele é a lixeira... Aquela lixeira lá com garras... E serras são os piores inimigos do jogo. Não sei se vocês concordam aí comigo. Aqui é questão de separar a tarefa, né? Eu derrotei os menores primeiro. Agora é tentar focar nos maiores mesmo. Ó, você não consegue me acertar daí, né? Eu acho. Mas eu consigo te acertar daqui. É, mas também não adianta nada se eu cair, né? Ó, cair não adianta de nada, poxa. Reparem que eu sempre tenho que atirar ali primeiro, viu? No local em que ele consegue atirar. Aí ele fica vulnerável aqui, ó. Sempre que a gente vai tentar atirar com aquela parte ali da cafeteira, no lugar daquela outra parte que ele tinha, ele fica vulnerável. Aí dá pra atirar nele tranquilo. O refrigerador bloqueou o aspirador no armário com uma parede de gelo. Darwin, você vai ter que soltar o aspirador. O quê? A porta de segurança vai abrir só pra um aparelho Saberling. Então tá na hora de aspirar um pouco, né? Blaster, situação. Estou no elevador do laboratório da perícia muito mal acompanhado. São muitos contra mim, cinco pra um. Então, eu tô levando vantagem. Segura. Isso aí. Faça uma roda. O ataque do estitor de incêndio pode derreter barreiras de gelo. Tenha cuidado e se afaste antes que ele ataque. Interessante essa mecânica. Eu não fazia ideia, né? Mas o ataque do estitor de incêndio vai ajudar a gente a descongelar as coisas. No caso, eu vou precisar que ele descongelha aqui, tão vendo? É o local que tá congelado. Vem cá, estitor. Vem cá. Isso. Me ataca. Ó, viram? Que legal. Muito legal a mecânica, hein? Funcionou direitinho. Eu não sei o que eu vou ter que fazer aí com esse aspirador, né? Ó, ir pra fora do prédio. O jogo fala na naturalidade como se fosse algo super fácil. Ah, ir pra fora do prédio. Mas e aí? Como é que eu faço pra ir pra fora do prédio? Ah, lembrei, né? Porque o aspirador... É isso mesmo, né? Eu tenho que levar o aspirador pra cá, porque levando pra lá... A porta, eu acho que vai abrir automaticamente. Porque o aparelho Saber tem acesso. Tá vendo? Ele consegue passar aqui. Ele tem acesso. Ele tem livre acesso pelas áreas. E pra fora do prédio. Ele é ali agora. Sai, aspirador. Me deixa em paz. Me solta. Me esquece. Não tô aqui não, aspirador. Sai. Isso. Me esquece. Me esquece, aspirador. Não existo. Tô aqui não. Finge que eu nem tô aqui. Deixa eu tentar abrir a loja aqui. Caramba. Vocês viram aí, né? O aspirador chato. Não me deixava em paz. Mas tá bom, né? É, dá pra comprar as munições aqui. Capacidade de munição, na verdade, que foi o que eu comprei, né? Pra caber mais munição. Caramba. Recheado de vilão aqui, hein? Todos saíram da gaveta, hein? Tavam bem escondidos ali, saíram do nada. Ó, ir pra fora do prédio. É o fim, eu acho, hein? Não sei se eu vou dar adeus ao FBI, se as fases aqui no prédio do FBI acabou. Mas talvez eu penso que até sim. Talvez essa parte aqui do jogo tenha sido bem curta mesmo. Aí agora eu não sei bem o que vai acontecer. Talvez tenham fases na cidade. Ou talvez ainda tenha uma outra parte aí do prédio do FBI, né? Muita coisa pode acontecer. Ó, o fim é pra lá. Então vamos lá. Ir para fora do prédio. Acho que eu tenho que passar por cima mesmo. Tá vendo que interessante? Tem um caminho passando por cima das luminárias ali. Vida, sempre bom. Com licença, senhores. Aqui eu tenho que ter muito cuidado pra também não gastar a mochila voadora toda pra gente conseguir chegar até aqui, né? Senão... É queda na certa. Ó, deu certinho? Invadindo um terminal de computador, pode desligar medidas de segurança como líder. Aproxime-se e segure a função de contexto para invadir o terminal. Vocês viram aí, né? A orientação é invadir o terminal do computador. Então eu vou ter que ver onde é que fica isso. Mas antes eu vou derrotar isso aqui pra gente ter paz. Ó, acabei morrendo, mas já tô aqui. Então tranquilo. Bom isso, né? Às vezes eu morro, mas eu tenho vida. De sobra, então... Não fica tão complicado assim. E o caminho a seguir é ali, tá vendo? Mano, é o terminal de um computador mesmo. Quanto tempo vai ficar assim? Eu não vou ficar aqui pra ver. Vamos embora. Vamos lá. Dê adeus ao prédio do FBI, Darby. É isso. Acabou. Olhem, é bem capaz que eu termine um vídeo aqui. No caso, eu vou salvar e eu continuo no próximo dia de gravação. O jogo tá ficando bastante interessante, né? Tem tomado um rumo bem diferente. Depois da fábrica lá, eu acho que essa parte do FBI foi bem legal. E agora eu não sei bem dizer o que vai acontecer. Se vai ter mais parte do FBI. E como eu disse pra vocês, é um grande mistério. Então, fiquem na guarda aí do próximo vídeo.